What do you want from me? Why do you care for me? Why do you know? Ei! Vambora! Peguem suas coisas. Vamos! Vamos tentar de novo. Uma semana atrás, eu vivia sempre correndo contra o tempo. Eu vou te ajudar aqui, tá? Tentando salvar pessoas que não tinham muito tempo. Até que em um momento, tudo mudou. Reagem! Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou tendo visões. Eu não sabia que ele ia morrer. Eu acho que eu vejo o futuro. Nova York está em outro nível de loucura esses dias. What do you want from me? Nova York está em outro nível de loucura esses dias. Derruba emergência. Saiam todos do trem. Aquele homem quer matar vocês. Por quê? Quem é você? O que está acontecendo? Eu vejo o futuro. Ai! O que é isso? Isso ela não viu. Não é assim que funciona. Eu conheço aquele homem. Quem é ele? Ezequiel Sims. Ele estava na Amazônia com a minha mãe quando ela foi pesquisar aranhas. Logo antes de morrer. Espera aí, eu te conheço. Você mora no meu prédio. Você é a socorrista. É, você quase me atropelou. Você não acha esquisito que a gente está conectada? Sinceramente, essa é a coisa menos estranha que aconteceu comigo. Você não faz ideia do que as garotas vão se tocar. Ele acha que vê o futuro. Ele quer mudar o que acontece. Júlia, se abrija! O futuro de vocês é muito diferente. Se vocês quiserem viver, vão ter que confiar em mim. Se prepara! Agora! Está querendo aparecer, né? Um pouquinho, talvez.